Olá meus amiguinhos! Super Mega bem vindos aqui ao Zig Zags. Como é que eu faço este tal? Não faço, vai dentro a isto. Ah, é de lá para cá. E agora? É de lá para cá, mas agora não está de lá. Como é que eu vou para lá, manos? Ah, é por aqui, ok, ok, ok. Super Mega Like! Canguruma no... O nosso... O nosso... CAUZINHO CANGURU! STONE ATONTIÉ! Ok, isto é muito fixe esta aventura. Já sabes, está escrito na descrição sobre tudo. E esta aventura está espetacular. Eu acho que é um jogo, se tu gostas de jogos de plataformas, da velha guarda, mas com gráficos super mega fichas, é isto que vais ter de jogar. Só que está muito, muito porreiraço. Vamos lá. Nós já fomos ali em cima. Já fomos ali àquele lado. E aqui há quantas lunas? Trinta... Trinta e oito... Ok, trinta. É para aqui, encostas nevadas. É para aqui que temos dito. E vamos fazer aqui um deslizamento. Um deslizamento. Olha, lunas! Lula! 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 Caraças! Aqui há mais umas caixinhas. Onde é que senta-me um nível? Tem que ser doida naquela porta. Tem uma porta do meu lado direito. É para ali. É para aqui. Deve ser para aqui. As encostas nevadas. Parece-me um nível de velocidade. Vamos ver. É um nível de deslizamento. Tem algo errado aqui. Eu sinto algo. A energia... A energia... Aquilo é a ovelha que está percebida. Aquilo é a ovelha que está percebida. Aquilo é a ovelha que está percebida. Você conseguiu isso, K.O. Caraca, aquilo já está indo embora cheio mesmo. Haha! Caraca! Concentração. Caraca! Ah, está para partir. Eu pensei que tinha passado no meio. Será que está sempre a expulgar até o final? Vamos parar aqui. Temos de agarrar atenção. Ok, runas. 40 runas. 40 runas. E agora é para utilizar por aqui abaixo. Neste nível só há duas. Não, não é? Duas, não é? Não? Não, não. É para conseguir. Não, não. O que é que vai haver aqui? Ok, mapa Uma pedrinha E agora vamos voltar outra vez Para a pista principal Ai, não me parei Nesta porreria Uns cabos Ok, apanhamos coração Caramba, atrapalhas gigantes doidonas Oh, tenho um coraçãozinho Ok, está ali a luna Duas, só há duas aqui mesmo, portanto Portanto, isto deve estar mesmo no fim Se eu precisava ir a todos os corações para não me perder Não era Ah, já ganhei, não consegui ganhar um Já não foi mal Ok, tudo de bom Tudo de bom Tudo de bom, tudo de bom Não conseguimos Vou liberar É, essas Podiam ter inventado uma coisa mais difícil Olha, bugou-se isto Ah, bugou-se Mas eu consegui E ganhei as letrinhas todas Foi só cargar ali Um ratinho outra vez 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 Eu não perdi coração, é porque me interessa para já porque só tenho dois. Eu não perdi, eu não perdi. Eu não estava a correr tão bem. Fui atropelado. A vida ficou para trás outra vez. Eu não perdi, eu não perdi. Eu não perdi. Eu não perdi. Eu não perdi. Fui aqui, fui aqui. Eu não perdi. Letras todas, runas todas. Cuja da anciã. O que é que era aí? Era uma anciã doida. Fogo. A anciã estava doidona amiguinhos. Super mega like, subscreve. Fase concluída. Muito obrigado por estarmos aí. Adeus e até à próxima. Fui! Fui!